O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prepara um novo Cadastro Nacional para o Registro de Agricultores Familiares. O sistema deve entrar em operação no fim do ano e vai substituir o atual de forma gradativa. O cadastro será uma espécie de carteira de identidade do agricultor familiar brasileiro e vai facilitar o acesso às políticas públicas do governo federal. Uma dessas ações é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que compra a produção de pequenos agricultores e distribui para pessoas em situação de insegurança alimentar. O agricultor familiar, o Elton, conta com esse incentivo do governo para continuar produzindo. Tem ajudado bastante o pequeno produtor a comercializar o seu produto. A principal vantagem do Cadastro Nacional de Agricultores Familiares em relação à atual declaração de aptidão ao PRONAF é que ele vai permitir cadastramento de toda a unidade familiar. Vamos aproveitar para qualificar a unidade familiar e permitir o acesso a todas as políticas públicas do governo federal, como o PRONAF, o PRONAMP, o PAA e assim por diante. O lançamento do novo cadastro e o início da transição estão previstos para o mês de dezembro. A mudança será gradual e vai ocorrer em um prazo de dois anos. Até lá, a declaração de aptidão ao PRONAF continua valendo para identificar os agricultores familiares e suas cooperativas. À medida que elas forem tendo o seu vencimento, será emitido então um novo documento que será a CAF. Então não há necessidade de procurar para substituir a DAP. Espere ela vencer e será emitido um novo documento. Com o envio ao Congresso Nacional de uma medida provisória em agosto, o nome do programa de aquisição de alimentos foi alterado para Alimenta Brasil.